Chega agora uma informação triste de morte, triste de perda, que acabou sendo anunciada. Segundo as informações apuradas pelo site de notícias Nossa Metrópole, um funcionário de um resort de luxo localizado em Praia do Forte, no município de Mata de São João, no litoral norte da Bahia, faleceu após passar mal durante uma corrida. O incidente ocorreu nesta terça-feira, dia 24. O colaborador, identificado como Anderson Salles dos Santos, foi socorrido pelos bombeiros e levado para um posto médico, onde foi submetido a manobras de reanimação, mas infelizmente não resistiu. De acordo com a polícia civil, Anderson participava de atividades da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, do resort Libero Star, quando teve um mau súbito. Em nota oficial, a assessoria do resort lamentou a morte do funcionário e expressou suas condolências a família dele. E infelizmente, com grande pesar, confirmamos o falecimento pessoal de Anderson Salles dos Santos. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.